Tem desejo de se aprofundar na Palavra de Deus pra ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a Palavra de Deus, eu tenho um convite pra fazer a você. Quero te convidar pra conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos pra você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Pra conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. No futuro, o que vai ser obrigatório é o chip. É. Porque hoje, por exemplo, antigamente você tinha que furar o dedo, né, pra você medir a sua glicemia, pra quem é diabético. Hoje não precisa mais. Como que é feito hoje? Hoje você tem um device, né, um dispositivo, que ele tem uma pequena agulhinha que ele fica, que é um petzinho que importa aqui, e ele fica medindo a sua glicemia. No futuro, esses chips que vão ser, nanorobôs que vão ser introduzidos, eles vão detectar tudo, ondas cerebrais. Sim. Cerebrais. Vão detectar se, por exemplo, se um cara bipolar vai ter um surto daqui 15 dias, ele já vai avisar a mulher do carota daqui 15 dias. Talvez alguns criminosos vão ser controlados por isso. Sim. O cara com localização, com saber onde ele tá. Por exemplo, antidepressivos vão ser ministrados na medida da necessidade. O médico não precisa nem estar lá, ele só libera a distância, né? Hoje, por exemplo... Eu, por exemplo, queria medicar o Paquito que estivesse aqui. Se eu pudesse, a distância, controlar ele aqui, imagina, ele tá na casa dele e vou jogar mais remédio, menos remédio pra ele e tal. Você pensa uma coisa, olha, com a tecnologia... Você sabe o que é 1G, 2G, 3G? Primeira geração, segunda geração... O 5G o quê? 5G é a quinta geração da internet. A primeira geração era o telefone celular, aqueles tijolões que só falavam. O 2G já começou a mandar texto. O 3G já começou a mandar videozinho mais com imagens, colorido. O 4G já começou a mandar em 4K. Hoje, 5G já é uma geração muito maior, né? Então, o 5G já permite, por exemplo, que um médico na Alemanha opere através de um joystick um robô no Brasil pra fazer uma operação delicada. Então, tem muitos benefícios, não dá pra gente negar. Só que essa tecnologia, ela também vai te controlar. E principalmente no momento que você estiver inserindo dentro das pessoas, no cérebro. Hoje, por exemplo, qual que é o argumento do Elon Musk? Ele diz que pra você competir com a inteligência artificial só tem um jeito. Você dá um boost, um impulsionamento no teu cérebro. Você tem um cérebro híbrido. Uma prótese. Não, um chip. Então, mas como se fosse uma prótese. O que esse chip vai fazer? Uma perna pra você correr mais. Tá te dando um melhoramento. Lembra aquele filme que o cara tomava uma pílula aqui? Ah, eu sei. Ficava inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Que era com o Robert De Niro? Não, não, não. Com aquele cara que tinha um olho azul. É, o cara do... Sem bebê não case lá. É, espetacular o filme. É, vê o nome pra gente. Putz, você vai achar, né? Pelo mesmo ator. Então, o que que eles falam? Eu já fiz um curso uma vez numa universidade americana, chama Singularity. Singularidade. Sim, sim. O Neil Lugan que esteve aqui também fez lá o Singularity. É, então. Lá esses caras, eles estudam tudo que vai acontecer de tecnologia no futuro. Daqui 10 anos, é. Como chama? Sem Limites. Sem Limites. Sem Limites. Bom, o que que esses caras falam? Eles falam que no futuro você vai ter um chip que ele vai interpretar todas as suas ondas cerebrais e vai descobrir os seus pensamentos. Por exemplo, o Stephen Hopkins, ele chegou um momento que ele estava tão debilitado que ele dava comandos com a mente pro computador dele. No começo com a palavra, depois era a mente. Na verdade, quem falava ali era o próprio computador. Então, eles vão começar a interpretar alguns, algumas frases, alguns pensamentos ali, analisando a métrica, os comprimentos de ondas e tal. Depois de um tempo, esse chip vai saber tudo o que você pensa. Mas, além disso, ele vai te conectar com a internet direto. Você não vai precisar mais de um celular, um device assim. Você vai... Um médico, por exemplo, clínico geral, ele vai atender uma pessoa que está com câncer. Ele olha aquela mancha e ele vai saber que aquilo é um câncer. Porque ele vai receber um download igual o Matrix. Lembra do Matrix? Como é que era o... É... Aprender a pilotar um helicóptero. É, lembra dessa frase dela falar tank? Nossa, como eu queria isso. Aprender a falar inglês. Download e fupar. Aprender a lutar com... Não, eu lembro que ele fala uma hora assim... Nossa, eu sei lutar com Kung Fu. É. Não é? Nossa, eu sei cozinhar. Tudo isso, Hollywood, na verdade, já está trazendo em avanço aquilo que os cientistas estão vendo lá atrás. Agora, imagina o nível de controle. Mas você tem um vídeo sobre o 5G. O que você fala nele lá no seu canal? Não, eu já falei muito sobre tecnologia, né? Eu falo que o 5G vai trazer, mas vão ter outras gerações, né? Claro, né? Ele vai trazer um controle muito maior. Porque, primeiro, as antenas do 5G são menores. E são muito mais numerosas. Então, quando você tem... Aqui no Brasil, o 5G ainda não funciona muito. Mas nos Estados Unidos, o 5G lá é melhor do que muitos Wi-Fi daqui. É, por exemplo, no meu celular aqui, deixa eu ver, está no... O celular aqui é 4G ainda ou 5G? Não, a gente já pega 5G, mas não sei se pega a velocidade de 5G. É, deve ser um 5G meio meia boca, né? Ó, meu sobrinho está na Nova Zelândia. Ainda não está espalhado em todas as capitais. Só em algum pedacinho, sim. Porque precisa de uma antena a cada 200 metros. Então, imagina o nível de controle. Você está falando uma coisa aqui, eles estão te captando, cara. Hoje, para você ter uma ideia, o meu sobrinho está na Nova Zelândia agora. O Dani. Outro dia, ele ligou para a gente com ligação de vídeo. Ele estava no meio do oceano. Nossa. Ele falou assim, olha aqui, mostrou do lado. Não tem Starlink agora, né? Que você coloca aquela anteninha, vai para o meio do mato e pega internet. Você está me entendendo? É loucura. Hoje você tem constelações. É. Você sabe hoje que você tem uma empresa na China, não me lembro o nome, que a empresa dela de satélites, ela é uma cidade. Você anda 60 quilômetros dentro da cidade, é só empresa. Essa empresa, ela tem seis vezes mais satélites do que a Starlink. Esses caras vão saber de tudo. Claro. Eles vão ouvir tudo que a gente fala, onde você vai. Ou seja, vai chegar um momento em que vai ser impossível você ter privacidade no mundo. Nessa hora, por conta de todos os benefícios. E assim, eles vão evoluindo e de repente começam a tirar. Hoje, por exemplo, se você vai fazer um check-in num aeroporto, você já não consegue chegar no guichê. Eles te mandam para um. Agora você já tem que mostrar o celular. Daqui a pouco vai ser. Mostrou o celular. Daqui a pouco. É, a dependência está ficando tão grande. Daqui a pouco não vai ser o seu celular, vai ser o seu... Qual foi a última vez que você fez conta na mão? Não. Que você decorou um telefone de cabeça. Eu decorar hoje não precisa mais. Está tudo ali. Estamos todos dependentes aqui. Tanto que quando roubam o celular, a gente fica desesperado. Está todos os dados lá e você tem que transferir e tal. A minha filha, por exemplo, na casa dela tem Siri para tudo quanto é lá. Então ela fala, Siri... Aí ela fala, toca para mim música tal. Aí começa a tocar. E quando a Siri ficar inteligente, ela fala, tá, hoje eu não quero. E aí? E aí? Me faz. Me força. Me força a tocar. E quando você vai abrir a geladeira, a geladeira é inteligente e fala assim, você já comeu hoje? Você comeu, gordinho? É, agora três horas da manhã você vai pegar um chocolate para quê? Não, e pensa o seguinte, você na época da perseguição do anticristo, você não tem o carro elétrico e você é reconhecido por alguma câmera de rua e você não tem mais controle da direção. Acabou, meu filho. O carro vai trancar as portas e vai te levar para a delegacia. É. Então assim, nós estamos vivendo e evoluindo para um tempo de controle mundial. 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 Controle mundial.